Olá, tudo bem? Nessa videoaula vamos apresentar alguns detalhes da segunda unidade do livro didático, que corresponde a mais uma parte do módulo de estudos 1, que é a unidade 2. Ela tem como foco principal as aplicações com vetores e matrizes, e na prática o universo de aplicações é bem extenso. Contudo, para nossos estudos, inicialmente vamos abordar duas aplicações clássicas com vetores, que seriam a pesquisa e a classificação ou ordenação de dados. Com relação à pesquisa, também podendo ser chamado de busca, tem-se com o objetivo localizar em um conjunto de dados um determinado elemento, que corresponde a uma chave de busca ou pode ser chamada de pesquisa. Os métodos mais comuns são a pesquisa sequencial ou linear e a pesquisa binária. Vamos ver no próximo slide uma definição para a pesquisa sequencial. Pesquisa sequencial linear consiste na verificação, que é uma comparação, de cada componente de um conjunto sequencialmente, um após o outro, com uma chave de busca até que o elemento desejado seja ou não encontrado. Percebe-se na definição que é um método simples, em que ocorre uma varredura do conjunto até que o elemento que está sendo buscado seja encontrado. Vamos ver em pseudocódigo uma rotina que expressa esse método de pesquisa. Como o código inteiro é longo para mostrar em um slide, aqui estão ilustradas apenas as principais linhas que formam a pesquisa sequencial. Observa-se que em termos de variáveis, temos a chave, que será usada para localizar o elemento procurado, temos uma variável i, que será utilizada para controlar os índices da estrutura de repetição, que é um enquanto, e ela está sendo inicializada em um. Significa que possivelmente essa pesquisa vai ocorrer a partir do primeiro elemento. Temos também uma variável lógica, achou, inicializada com falso. Inicializada com falso, por quê? Para que haja a possibilidade de que a estrutura de repetição se inicie. Temos uma variável i, que será utilizada para controlar os índices e a estrutura de repetição, enquanto, inicializada com 1. Temos também uma variável lógica, achou, inicializada com falso. E a rotina principal da pesquisa, que basicamente é formada pela estrutura de repetição, enquanto. Dentro dessa estrutura, há também uma variável última, que controla a quantidade de elementos do vetor, e recebe o valor do último índice do vetor, que efetivamente possui dados armazenados. A atribuição de valor dessa variável ocorre quando da entrada dos dados, que não aparece aqui, no conjunto. Analisando a estrutura de repetição, percebe-se que é controlada por duas sub-expressões lógicas. Uma delas, i menor ou igual ao último, que fará o controle de leitura até o último elemento do vetor, caso o elemento a ser pesquisado não for encontrado. Como o i foi inicializado em 1, e se o vetor não está vazio, a variável último é maior ou igual a i. Portanto, tornam a expressão verdadeira. A outra expressão, ou sub-expressão de quanto, é achou igual a falso. Como a variável achou já foi inicializado com falso, também essa é verdadeira. E como o operador lógico é uma conjunção, que precisa que as duas sub-expressões sejam verdadeiras, fazem com que essa estrutura, enquanto, passe a ser executada efetivamente. Internamente, na estrutura de repetição, percebe-se que é uma estrutura de decisão, que fará uma comparação individual de cada elemento do vetor, que, neste caso, é denominado nomes. Até que o elemento seja encontrado, aí quando a variável lógica passa a receber a condição de verdadeiro, que, por sua vez, torna uma das sub-expressões falsa, interrompendo, assim, a estrutura de repetição. Caso contrário, a leitura será feita até o final do vetor, tornando a outra sub-expressão falsa, ou seja, até que o valor i seja maior que o valor de último. Então, é fácil perceber que o algoritmo da pesquisa sequencial é relativamente simples e objetivo, bem como ele pode ser adaptado para qualquer tipo de dado. Nesse caso, são literais, são strings. Contudo, apesar de ser um método funcional, se pensar em uma lista extensa de nomes, por exemplo, se o elemento procurado estiver em uma lista de milhares, se a resposta estiver no início do texto, da lista, logicamente, a resposta da estrutura será rápida. Mas se o elemento a ser procurado está no final da lista, milhares de registros. Evidentemente, haverá uma certa demora até localizar o elemento a ser buscado. Para minimizar esse esforço computacional, como chamamos, e tornar a pesquisa, em média, mais rápida, a pesquisa binária oferece um método interessante. Mas é um assunto que nós vamos tratar na próxima aula de aula. Até lá, pessoal. Bons estudos. Legenda Adriana Zanotto